Boa noite a todos, que alegria, que satisfação poder participar desse evento, vendo tantos colegas agrônomos, a gente se sente muito confortável, se sentimos em casa e muito felizes por ver uma instituição como essa que a cada ano se fortalece mais. Parabenizar o Evandro pelo trabalho, pela dedicação, conseguiu cumprir a sua missão e cumpriu muito bem, trazendo o Instituto MS Agro até aqui. Parabenizar o Rogério por aceitar esse desafio, porque a gente sabe que a remuneração, não é, Rogério, é importante, mas a dedicação e a contribuição por uma causa tão importante como essa, que é o fortalecimento da nossa atividade, o fortalecimento da agricultura, trazer resultados para os clientes, isso é muito importante, muito gratificante e é um alimento para continuar inspirando outros agrônomos a participar do Instituto como esse, que é tão importante, que surgiu da iniciativa privada. Saudar aqui o Maurício, amigo, temos discutido muita política aqui de Dourados, não é, Maurício? E você tem feito um grande trabalho lá na Câmara Municipal e estar aqui, isso é muito importante, porque fortalece essa instituição que tem contribuído, mesmo nova, muito para o nosso Estado. Saudar aqui o Zanata, eleva o nosso abraço ao prefeito, Zanata, e você que é também agrônomo e tem contribuído para o nosso Mato Grosso do Sul. Saudar a Vânia, a Vânia que sucedeu um colega veterano nosso da agronomia, o Dirso, e fizemos campanha no CREA para o Dirso, e depois o Dirso pegou e apresentou a Vânia que é agrimensora, mas tem um coração agronômico, né, porque defende as nossas causas lá no CREA, conseguiu dar continuidade a esse trabalho do Dirso, que colocou ordem na casa, que alinhou, que mostrou um caminho, e a Vânia tem conseguido manter e avançar nisso. Isso é muito importante, Vânia, sem dizer que é um olhar feminino, né, que é a primeira mulher que comanda e nos representa como presidência, o presidente do nosso Conselho. E meu amigo, né, Doço, eu chamo ele de Doço, mas é Wander Doço, né, Doço que, além de tudo, ele, nós temos uma peculiaridade comum, porque eu tinha um escritório de planejamento lá em Vinhema, e também queria ser vereador, e o Wander era, começou também o escritório de planejamento e virou vereador. Eu só não fui vereador, Doço, porque senão todo mundo ia sair do nosso partido. Eu era presidente do partido e falei, quero ser candidato a vereador. O senhor falou, não, porque você já tem uma caminhada política através da sua família, nós não vamos ser candidato. E aí, eu com 4% saí candidato a prefeito, meio contrariado, mas foi o destino de Deus e ganhei a prefeitura lá em Vinhema. E nessa época, eu que sou contemporâneo, tivemos convívio na mesma república do Juliano Pisato. Nós tivemos esse, nessa época, nós estávamos montando uma parceria, porque ele trouxe a certificação, ele sempre esteve na vanguarda, o Juliano, e quando ele chegou para mostrar a ideia do Instituto, Rogério, eu falei, rapaz, você sempre está na vanguarda, isso aí vai dar certo. E eu comprei a ideia dele à época para representar, Maurício, representar a certificação de bovinos, que ele estava iniciando ali. E aí, eu saí lá de Naviraí, passou um mês, virei candidato a prefeito, ele viu os cartazes e falou, ué, mas cadê meu representante? Agora virou candidato a prefeito. Então, gente, essas histórias que nos fazem ter vínculo, né? Vínculo de confiança, de acreditar, de ideias, e é esses vínculos que são importantes. Aqui, nosso professor Luiz Carlos, que, sem dúvida, é um ícone da Universidade Federal. À época, o FMS, hoje, o FGD, ele que dedicou uma vida, e eu acho que a grande maioria dos formados na UFGD passaram pelos ensinamentos do professor Luiz Carlos. Também o Luiz Henrique, amigo nosso, que participou da Aztec. E, depois desses agradecimentos, eu acho que eu já vou para a finalização, porque nós temos muito para conversar aqui. Só dizer uma coisa que eu vejo que é muito importante para o Instituto. Primeiro, nós temos vínculo. Hoje, no mundo que nós vivemos, nós não temos mais espaço para caminhar sozinho. Não dá mais. Nós somos engolidos pelo sistema. E essa união, esse conjunto de esforços para ter um Instituto que valide as informações, que você possa ter firmeza, confiança, para passar para o seu cliente, para passar para a sua instituição, ter essa credibilidade é muito importante. E ter esse vínculo, ter também os vínculos políticos, como aqui nós temos o Vander Vereador, estou lá na Assembleia, sempre defendendo o Instituto, buscando, junto com o Creia e a Vânia, é parceira nossa nisso, nós termos essa unidade, que é muito importante, para que nós não possamos ser, como diz aquele ditado, Juliano, cateto fora do bando é comida de onça. Então, nós, junto com o Instituto, junto com a Aztec, junto com as nossas instituições, com a Assembleia Legislativa, com o Creia, nós termos essa unidade para que nós possamos nos fortalecer, fortalecer a nossa atividade, fortalecer a agronomia, fortalecer as consultorias e dar resultado para os nossos clientes, para que eles possam ganhar muito dinheiro e, com isso, fortalecer o nosso Estado, produz alimento para a população e todo mundo ganha e nós cumprimos a nossa missão de agrônomos. Meu, muito obrigado, que Deus nos abençoe, vida longa ao Instituto do nosso querido Instituto MS Agro. Vida longa e até mais. Grande abraço, Deus nos abençoe.